Bom dia. Você já deu bom dia para alguém? Sim ou não? Seja sincero. Bom dia pra você com vontade. Você já desejou bom dia pra você com entusiasmo? Aquela coisa assim que você fala, puxa, bom dia André, bom dia, quem você é? Como é importante, é lógico que tem gente que vai achar, ah, você é bobo, não serve pra nada. Será? Será que quando a gente não mexe, não muda o nosso astral, a nossa energia, as coisas não funcionam melhor? Então, agora, aí, dá um bom dia bem forte pra você. Você merece. Não, foi fraco. Vai, um bom dia pra você. Com vontade. Ah, mas eu não consigo, eu tô tão desanimado, tô com muita dor. Muda o astral, muda a energia. É por você. Faça isso. Faça o teste. Quando você acordar, é aquela, como se a gente fosse, né, meio, né, falar assim, nossa, ele tá até meio doido. Não, é por você. É uma coisa gostosa que vem lá de dentro. Bom dia com força, entusiasmo. É a vida. É o dia de hoje. Olha, o sol, a vida deu essa oportunidade. Tá cheio de gente aí que tá desanimada, cansada, exausta. A vida perdeu a graça. Em graça em você. Bom dia pra você. Bom dia pra vida. Olha, vida, bom dia. Parece meio esquisito, mas bom dia, vida. Obrigado, vida, pelo dia de hoje, por quem sou, pela vida. Ela deu essa oportunidade de você fazer o melhor hoje. Agora, se vai fazer, eu não sei. Pra mim também deu. Agora, se eu vou fazer, eu não sei. Vê como que é. Depende de mim, do meu pensamento, da minha atitude. Só pensar e não executar não vai servir pra nada. Então, comece a mexer você. Mexa o corpo, mexa a mente, mexa a vida. Participe da vida. Olha como que dá uma grande diferença. O dia de hoje é uma oportunidade única, maravilhosa, que vai passar, vai acabar e não volta jamais. O que já foi, já foi. O que vai vir, eu não sei. Mas agora eu posso mudar, eu posso transformar. E por que não fazer isso? Bom dia. E agora, bom dia, bom dia. E deseje bom dia pra você. É pra você. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. E aí 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 E aí